Olá amigos, sejam mais que não bem-vindos ao meu canal E no vídeo de hoje, gente, eu vou fazer uma rotina, meio vlog, meio não sei Sozinha em casa, porque a minha mãe e minha tia Não, pera A minha mãe e minha avó, elas foram na minha tia Não entendi foi nada E a minha tia, que também mora aqui em casa e tal E meu priminho e enfim Foram tudo lá pra casa de uma amiga dela Então eu fiquei sozinha Gente, é muito raro, muito, tipo, muito raro mesmo eu ficar sozinha Porque normalmente eu vou junto na casa da minha tia ou enfim É difícil eu ficar sozinha Principalmente quando tá de noite Mas como não tá de noite, eu fiquei Porque de noite eu não tenho coragem, tá? Não Qualquer barulhinho já acha que é um demônio vindo aqui me buscar, não Uma coisa é que nesse vídeo eu vou poder, tipo, andar pela casa inteira Que não vai ter grito, não vai ter gente falando Então, tipo assim, vai ser uma experiência maravilhosa Porque vocês sabem que aqui em casa é difícil, né, gente? Assim, é tipo, só tiro, porrada e bomba Mas tem muito amor também Eu acho Mentira, gente Não, a gente briga, mas a gente se ama Assim, lá no fundo, tipo Tipo, bem, bem, bem Lá no fundo a gente se ama Minha comida chegou, gente Ai, eu amo Gente, chegou Nossa, eu amo Eu amo muito Eu vou passar álcool, né? Enfim, só o alquinho, né, gente? Pra não pegar o covid de novo Que Deus tome livre Ai, Deus, gente, não morre Calma Calma que eu não sei fazer direito esses vlogs aí Eu só... Enfim E eu vou fazer uma montadinha agora pra vocês Então, quem ama açaí Eu recomendo pular Tá? Essa parte Se você não quiser, assim, chorar Olha isso, gente Eu pedi com Nutella dupla ainda E essa Nutella aqui que eles põem É o original Tipo, paga 10 reais só a Nutella Mas, gente, é muito bom Nossa, mano E eles tacam leitinho, gente Nossa Tá poderoso Adorei E é claro que eu vou comer assistindo chiquititas Que dúvida, né, gente? Eu acho que todo mundo já sabia isso Cara Uou! Gente, eu tô sozinha em casa Eu posso gritar Uou! Essas saíras são uma delícia Meu Deus Nossa Agora eu te lembrei Eu posso também ir dançar lá na cozinha Não que eu já não faça isso Quando tem gente aqui em casa Mas agora eu posso Calma Ok, eu estou me sentindo adorável Eu tô adorando Ok, só Deus viu isso E mais 126 mil pessoas Gente, eu adoro leitininho Mas, tipo, veio mais leitininho do que açaí Meu Deus Comi o açaí Inclusive, tá uma delícia, gente Só que eu achei que eu não ia aguentar Por causa do leitininho Que realmente tá caro o leitininho, gente Eu acho que, assim Não sei Tô querendo gravar uma dancinha aqui fora Porque tá tão gostosinho o tempo Mas Ai, eu vou gravar, Dani Tá, gente Mas olha minha gata Como ela é fofa Oi, minha mãe Ok, eu não fiquei, tipo, uns 30 minutos Tentando gravar um Hells com o Instagram, não, né Eu não postei só um Hells, não, né Os vizinhos não ficaram me vendo gravar, não, né Gente, a vergonha Meu pai Porque, tipo, não parava de passar criança Aí, de repente, passava os vizinhos Aí, de repente, os vizinhos na janela Eu fiquei, gente Tudo Eu tentei até gravar umas dancinhas Gente, não consegui Ficaram me olhando Não consegui Ai, muita vergonha alheia Ih, gente Acabou o vídeo Não Olha quem chegou Saiam Ainda não terminei de fazer tudo que eu queria Sozinha em casa Faltou eu dançar e cantar E fazer uma festa Não deu tempo Saiam Não, eu vou fechar a porta Vocês não vão entrar Morreu o fogo, ou se por exemplo? Vocês não moraram por lenha? Dois mil anos depois Oi, gente Bom dia Olha só quem deu as caras aqui, não é mesmo? Não ia deixar vocês, assim, com um vídeo tão curto Tão sem graça Tinha que voltar aqui comigo Ser presença Gente, eu já acordei animadinha Mas, enfim Ontem eu não gravei mais nada Porque eu tomei banho Deitei Porque eu vi no música E dormi Eu dei uma ajeitada no meu quarto Dei uma limpadinha Meio por cima, assim Porque Tava realmente muito bagunçado Porque ontem de noite Eu tava ouvindo música E eu baguncei tudo Mas, enfim Não vou entrar em detalhes, né? Porque vocês não precisam saber disso Gente, então Eu acho que só isso que eu fiz agora de manhã Ouvi mais música também Agora é de tarde Que agora eu vou almoçar, né? A minha mãe fez panqueca Aí agora é de tarde Eu vou em uma loja Lá na Alphory Store Talvez Eu continue esse vídeo Eu não sei, na verdade Eu nem sei o que eu tô fazendo Eu só tô gravando O que que tem com o almoço, mãe? Isso aqui, ó O que que é isso? Ui, o que que é isso? Quentão que virou... Ui, virou uma gosma Que nojo Feijão com couro Mãe Mãe põe couro no feijão Só pra mim não comer Nossa, uma delícia É só não pegar o couro Ah, eu vou comer panqueca mesmo Vou lá comer Assistindo Chiquititas Inclusive tô acabando Daí quando acabar Vou ter começo tudo de novo Ai, que dó de mim O que que tem graça? Eu esqueço Que Chiquititas tem um monte de capítulo, né? Até eu terminar A gente esqueci tudo A gente chegou E correia aqui Bem na hora que eu ia almoçar Ai, que que é o meu moletom do Shawn Mendes? Eu pedi um moletom do Shawn Mendes Na Shopee O que 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 é? É da... O que que é? Tá Shopee O meu moletom do Shawn Mendes Eu vou chorar Eu vou abrir aqui com vocês Deixa eu colocar aqui Agora eu tenho meu moletom do Shawn Mendes Eu não quero mais nada Eu tô feliz Deixa eu ver Ai, eu vou vestir Calma, eu vou vestir É com a capa de um álbum dele Ai, eu vou vestir Meu chão Meu chão Gente, olha que perfeito Mano, eu comprei na Shopee, tá? Pra quem quiser saber Eu paguei 70 reais E valeu cada centavo Porque ele é bem quentinho Bem forradinho E nem preciso falar, né? Não, ele ficou bem certinho Nossa, é bem doidinho que eu queria Não, sem contar Esses detalhes Olha aqui, ó Shawn Mendes Uou! Nossa senhora, gente Desculpa os gritos Enfim, surtos Isso que é só um moletom Imagina se fosse eu no show de Shawn Mendes Eu acho que tipo Ele vem balhando pessoalmente Eu morria Muito talvez Provavelmente Certeza Cola Ali a gente pode passar cola no canto Hum, verdade Tá que ser inteligente, né? Na verdade Deu aí pro meu canal Ô, gente Eu tô fazendo tarefa com a minha prima Ela tá me ajudando Tá, qual que é isso daqui mesmo? Quadro E hoje a gente descobri uma coisa inteligente Que a Natália estava esquecendo Em vez de a gente passar cola na letrinha A gente podia passar no quadro Onde ele vai colar ela Não me diga Cara, eu aqui bem de boa Gravando tic-tac Tic-tac não Real, seu Instagram Olha o tamanho da aranha que tá ali Vocês tão vendo, gente? Bem ali Vamos embora Bom, gente, então Esse foi o vídeo Se vocês gostaram Deixa muito, muito, muito like Se inscreve no canal Se não forem inscritos E ativem o sininho das notificações Pra não perderem nenhuma novidade Me sigam no meu Instagram Principalmente Nem tanto no TikTok Porque lá eu não sou muito ativa Mas principalmente no Instagram Porque lá eu sempre tô postando coisa no Instagram Que é esse que tá aí na tela pra vocês Um mega beijo Vídeo novo no canal toda... Ah, não Toda semana E é isso, gente Beijão Tchau, tchau